Aplausos Aplausos As estrelas, são indivíduas Brilhantes e estrelas, toca-te ao sul Cantados e cálculos ou de lá Com todos os castelos, pareiras de tudo Lá em cima! Lá em cima! Então larga! A barra praia Lá em cima Lá em cima... Duvidão, uma questão de baixo. Quem não disse, é tarde, aproveita o esmeralho. Mas perdeu o mar, só que as camas alcançam. Alô, do! 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 Alô! Alô, do! 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 Alô! 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Vamos comê-lo. O pessoal sabe trabalhar, sabe baixar, sabe cantar. Vamos sermos os outros. Vamos comê-lo. Não é que sejam presentes outra vez. Vamos comê-lo. Vamos comê-lo. Vamos comê-lo. Vamos comê-lo. Vamos comê-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL